O mês de agosto também é dedicado a comemorar a amamentação. A campanha Agosto Dourado tem como propósito a conscientização da sociedade sobre os benefícios do leite materno, alimento considerado ouro. Como forma de incentivo, profissionais do Núcleo Ampliado de Saúde da Família promovem o evento Amamentar Vale Ouro. Olhares atentos a cada detalhe das informações passadas. E às vezes a mulher que está com a cesárea também. O ciclo de palestras sobre amamentação foi realizado no NASF, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família do bairro Jardim Pérola, em Governador Valadares. Enquanto a enfermeira, Bruna, explicava sobre as técnicas e benefícios, dúvidas das futuras mamães surgiam. Gleide, que está no quarto mês de gestação, foi uma das que mais interagiu. Mesmo já sendo mãe de quatro filhos, a artesã esclarece que são experiências diferentes. Cada gestação, a criança é uma diferente da outra, né? Porque igual o meu último filho, ele com cinco meses já não quis mais amamentar. Ele não quis mais leite. Tem que ter de todas as formas possíveis, ele não quis. Tanto que até hoje ele não toma leite, ele não gosta de leite. Então é relativo. Igual meus outros filhos, já mamaram até um ano, um ano e dois meses, mamando. Com outros alimentos, mas continuei com leite materno com eles. Maria Luíza é mãe de primeira viagem. Ela está ansiosa e também com medo da amamentação. Mas conta que quer amamentar enquanto puder, para que a Maíra, que está ali guardadinha na barriga da mamãe, quando nascer, se desenvolva sempre saudável. Eu tenho dúvida em relação à produção de leite, né? Como é que funciona, se já começa a produzir a partir do momento que você já dá a luz, como é que é para a alimentação do bebê, se vai ter leite suficiente. Tem todo aquele medo, né? E também em questão da dor, né? Que a gente também fica preocupada. Mas também em questão de pega, né? Que eles falam que o neném tem que fazer a pega certa, né? No mamilo. Aí eu também tenho dúvidas sobre tudo isso. Eu vou ver na internet, mas é só na prática mesmo, né? A cor dourada é escolhida para essa campanha de incentivo à amamentação, que acontece durante todo o mês de agosto, não é à toa. O leite materno é o alimento mais precioso para o bebê. Ajuda a prevenir inúmeras doenças, desde quando o bebê nasce, até mesmo a fase adulta. O mês de agosto é comemorado o agosto dourado, que trata da questão do leite materno. Nós realizamos esse evento para conscientizar as nossas gestantes cadastradas no posto do Jardim Pérola para orientar, para poder ensiná-las a amamentação, a forma da pegada. A gente convidou uma enfermeira obstétrica para poder realizar essas orientações sobre os cuidados com a amamentação e a importância do leite materno na vida da criança. O leite materno é o primeiro alimento do bebê, né? Então, por meio do leite, a mãe oferta anticorpos, oferta proteção. Então, o bebê, ele desenvolve, tem um desenvolvimento intelectual maior, ele tem menos risco de alergia, né? Ele consegue ter um crescimento melhor quando é ofertado o leite materno, né? Previne questão de pressão alta, de diabetes, obesidade, né? Em vida, quando a gente for mais velho. Para a mãe, previne questão de hemorragia, né? Ajuda na prevenção de câncer de colo, de útero e de mama. Ajuda no emagrecimento, no pós-parto, né? Então, as vantagens são inúmeras, tanto para um quanto para outro. A enfermeira Bruna, que também é consultora de amamentação, conta que mesmo diante dos benefícios comprovados para a saúde, muitas mulheres decidem por não amamentar ou interromper o ciclo de forma precoce. A especialista explica que a dor ou incômodos são alguns desses motivos. As mães, elas têm muita insegurança, né? E aí, às vezes, o bebê chora, tem uma dificuldade, e começa a associar toda essa questão do choro com a produção de leite. Com medo do bebê não estar sendo satisfeita de forma adequada, do leite não estar sendo suficiente. E ainda existe muito preconceito, muita pressão, né? Então, muitos mitos que ainda são gerados, né? Com medo, as mães ficam pensando se o leite realmente está sendo suficiente, se o leite está sendo fraco ou não, que ainda existem muitas opiniões a respeito disso. E a gente tem que entender que o bebê, ele precisa de se adaptar. Então, nem o choro, nem sempre o choro vai estar associado à questão da alimentação dele.